Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar mais uma maquiagem de Halloween. A de hoje é um pouco mais elaborada, tem um pouco mais dificuldade, porque a gente vai trabalhar com pele colorida. Primeira dica que eu dou, preparem muito bem a sua pele, use os produtos mais densos que você tiver pra hidratar, com muito cuidado pra não deixar produto em excesso, porque isso pode atrapalhar na maleabilidade e na durabilidade da base que nós vamos usar na pele, tá bom? E pra começar, eu já vou começar escondendo a minha sobrancelha, vou usar a cola prit, que é a que eu tenho em casa. Vou fazer esse processo bem rapidinho, porque já tem vídeo aqui no canal ensinando, vou deixar linkado inclusive aqui embaixo no box de informações, tá bem? Agora que eu já tô satisfeita com a sobrancelha, eu vou usar um mini clown da Color Make. Ele é vendido assim, olha, nesse kitzinho, mas eu acho que também vende as cores individualmente. Eu vou pegar uma quantidade com a minha espátula e antes de começar a aplicar no rosto, eu vou trabalhar ela nessa plaquinha, mexendo, misturando, que é pra ela ter mais maleabilidade, porque ela fica ali paradinha, né? Então ela fica mais, vamos dizer, dura, né? Mais resistente. Então fica, acaba sendo mais difícil pra você trabalhar. Vou pegar o excesso que ficou aqui, ó, e já vou botar aqui no rosto, porque não podemos despertar produto, não é mesmo? Pego uma esponjinha e, ó, venho dando batidinhas pra já ir espalhando o produto. Bom, agora eu vou selar com talco, talco de bebê mesmo. Vou usar a paletinha da Color Make, tanto vermelho quanto preto, pra fazer alguns contornos do rosto. Bom, agora essa é a hora que a gente vem com um pouquinho mais de delicadeza, um pouquinho mais de cuidado. Eu vou pegar um pincel, assim, chanfradinho, fofinho, de contorno. Vou vir com a sombra preta pra, aos poucos, ir construindo um contorno mais sombrio. Com um pincel menorzinho, a mão muito delicada, vou fazer o contorno bem marcadinho com o preto do nariz. Vou pegar o corretivo L20 de Bruna Tavares e vou fazer aqui um meio cut crease. Vou dar uma seladinha por cima com uma sombra branca pra trazer um tom mais rosadinho, mais natural. Se é que eu preciso chamar algo nessa macagem de natural, né? Bom, eu vou fazer a mistura desses dois glitters. Esse daqui é da Contém Grama, é mais fininho. Esse daqui é sem marca e é um pouco mais flocado. Não chega a ser um brocal, não, tá, gente? Obviamente, pra colar o glitter eu vou usar BT Glue, eu passo um pouquinho na mão e venho aplicando com os dedos, com o dedo aos poucos, que é pra ter mais precisão no local de onde esse glitter vai ser aplicado. E aí venho com um pincelzinho de siliconado próprio pra glitter mesmo. Eu acho que vai ficar interessante trazer mais pra cá também, porque aí dá esse rosa mais tchá. Um preto só pra misturar bem aqui, que falta um marronzinho aqui embaixo pra trazer uma transição mais bonita. Então eu vou usar esse marrom da paleta BT Rose. Obviamente essa maquiagem pede um delineado, então eu vou usar o de Mari Maria. Bom, vou usar esse iluminador da Ruby Rose, que ele dá um tom rosado, dá uma cintilância. E não aquele iluminado pá, que a gente tá acostumada. Eu vou pegar um pincelzinho assim, tipo vassourinha. Pego e tiro bem o excesso. E vou, ó, varrendo. Só pra trazer um leve iluminado. Vou pegar um pouquinho do BT Mellow na cor Wishes. E trazer mais brilho. Não tem jeito, gente. Mesmo sendo uma maquiagem malvadona, a gente gosta de brilhar, né? O nariz eu vou iluminar com o BT Mirror. Muito bem. Eu sinto que abaixo, na minha linha d'água, tá muito esfumado. Eu quero deixar mais pretinho, então venho com o BT Eye Pencil. Eu sinto que o corpo precisa de um pouco mais de brilho. Então, vou pegar essa sombra. É sombra baratinha, gente. Que eu comprei, ainda morava em Manaus. Não me perguntem a marca. Que eu não sei. E, ó, eu vou espalhando aqui com a mão. Coloco a grosso modo com o pincel e venho com a mão. Isso, no vídeo, faz muita diferença. Todo esse brilho, sabe? E aí eu venho com o mesmo pincel que já tá sujo de preto. Não acrescento mais produto. Só com ele sujo mesmo. E aí venho esfumando aqui com ele. Ó, como já faz uma bela diferença. Gente, sem enrolação. Bora logo. E seja lá o que Deus quiser. Eu vou fazer primeiro uma marcação com o BT Eye Pencil. E ver no que vai dar aqui. O time que tá dando certo, a gente não mexe muito mais, né? Então, eu vou deixar quieto. Não tá perfeito. Mas, como diz Nina Secrets. Antes feito que perfeito. Mas, nunca, de qualquer jeito. Então, tô satisfeita com o resultado. Vou parar por aqui. Simetria de sobrancelha não é meu forte. Então, para quem é, eu estou bem feliz. Eu vou dar uma puxadinha aqui no cantinho. De batom, vou usar mini dress de Bruna Tavares. E, para finalizar, vamos usar Fantasyland de Disney 100. Bem, sendo muito sincera com vocês, de todas as maquiagens artísticas que eu já fiz, essa foi, de longe, a mais fácil. Me amarrei em fazer, me diverti muito em fazer o look final com lente, peruca, roupas e acessórios, vocês vão ver no Instagram. A roupa Veronica Seu Oficial tá aparecendo aqui no vídeo. Tá bom? Dúvidas, críticas, sugestões, deixem aqui nos comentários. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.